A vida de um excelente político, de um cara trabalhador, alguém aqui pode falar que o Carlos Levar é preguiçoso? Não. Alguém aqui pode falar que algum dia veio algum real do governo estadual ou federal para sustentar a matéria de dados que tanto nos atendeu e hoje está fechada? Eu não preciso trabalhar. Ora, será que temos esse direito? Novas colegas, vejam o tamanho da responsabilidade que está nessa casa hoje. Não estou falando aqui de demagogia e nem estou enfeitando noiva para ninguém, não. Eu estou sendo realista. Ou em algum momento eu menti aqui. Quantos aqui lembram em 2000 quantas escolas nós tínhamos? Quantos aqui lembram quantos metros de ruas asfaldadas nós tínhamos? Alguém aqui pode falar? Carlos Aymar foi preso por roubar a cidade. Alguém aqui, eu muito me orgulho e já discuti isso várias vezes aqui, sempre no meu bate-bola com o presidente. Eu não tenho conhecimento de nenhuma CI, CPI, ser o que o diabo for para investigar ou para tentar caçar o ex-prefeito. Muito pelo contrário, gostaria que o nobre presidente me permitisse... Explicação pessoal, 23 de fevereiro de 2010. Nós tivemos por que não dizer o privilégio de ter o nosso prefeito Carlos Aymar. Se precisasse entrar no meio do barro, como toda a nossa população viu, ele entrava. Se precisasse sair e nadar no Santa Ela para socorrer alguém, lá ele estaria. Nós não precisávamos naquela época de um prefeito que ficasse atrás do gabinete. Nós precisávamos de um prefeito que assumiu a prefeitura com 6 milhões e deixou com 30. Cabe a nós, nós vereadores, a responsabilidade de analisar até isso no julgamento de uma compra. Lutei para que nós pudéssemos colocar a Ibar na prefeitura e não me arrepentir. Porque vi o município só subindo, não estagnou. E hoje, se referindo a nobre vereadora Nina, e hoje, nobre vereadora, eu me sinto culpado do que está acontecendo. Então eu fico triste com tudo isso que acontece. Como seria bom se voltássemos ao passado, de dois anos atrás, Arassariguama caminhando a passos largos, indo para o desenvolvimento. E hoje, nós estamos vendo Arassariguama estagnada. Isso foi falado. No dia 23 de fevereiro de 2010. Numa Sessão igualzinha a essa daqui, para aprovar ou rejeitar o parecer do Tribunal de Contas. Eu fico muito triste. E imaginar, pelo menos a hipótese, de nós deixarmos um homem desse inelegível por cinco ou talvez oito anos. Me perdoe, presidente. A sinceridade e a honestidade. Mas com tudo o que Carlos Aymar fez por nossa cidade, o mínimo que nós deveríamos devemos a ele é deixar ele seguir a sua jornada política. Não podemos cortar a asa de uma área que quer alcançar fogo. Deixa o homem trabalhar. Estamos julgando o parecer da última conta que tinha impedência com Carlos Aymar. Porque de todas as outras, esta casa aprovou. Então, peço aos senhores com a máxima humildade, com o máximo de respeito. Arran o coração. Vingança, mágoa, discussão, desentendimento. A política passa, a amizade tem que prevalecer. Pelo menos teria que prevalecer. A política passa, mas o respeito, o amigo tem que ser conservado. Hoje, eu falo, a naça do Iguam ficou pequena para o tamanho da capacidade política, inteligência e trabalho do ex-prefeito Carlos Aymar. Então, por misericórdia, pelo bem que a Arran Iguama já recebeu deste homem. Não façam esta maldade. votem, por favor, pela razão contra o parecer deste tribunal de contas, que não é ele que cura nossas feridas aqui, não. E muitos já se socorreram desse médico sem diploma por não ligar o Iguamá. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.